Olá, sejam bem-vindos a este apartamento aqui na rua Rio Dades. E eu vou começar pela sala. Olha, a sala é bem ampla. E aqui os proprietários até fizeram uma divisão bem legal. Fica bem fluido, ó. Uma divisão de sala de jantar com sala de TV. Aqui o corredor que dá para os quartos. Aqui o quarto principal. Que tem essa vista. Aqui o segundo quarto. Que tem a vista para a frente da rua. Agora eu vou mostrar para vocês o banheiro. O chuveiro elétrico. A pia do banheiro, o espelho. A vista da sala. Também a mesma do quarto. Que é a rua principal. Ali fizeram o cantinho do café. Ó, a entrada é aqui. E a cozinha. Bem ao lado da entrada. Os armários ficam, ó. Os armários até o teto. Bem aproveitado o espaço. E aqui a área de serviço. Então, querendo marcar uma visita aqui no seu novo apartamento. É só clicar aqui e agendar. Obrigada. Obrigada. E aí